Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é Strapbody. Se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui nesse canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Já ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E aí, como a gente sabe que o YouTube gosta de dar uma trollada e às vezes não avisa, quando a gente posta vídeo aqui no canal, tem uma lista de transmissão. Uma lista de transmissão no WhatsApp, que eu te aviso toda vez que eu posto vídeo aqui no canal. Então, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que você vai saber como você faz para entrar nessa lista de transmissão, beleza? Bora direto ao assunto. O que são Strapbody? São fitas pelo corpo. Traduzindo, são isso, né? Faixas, fitas pelo corpo. E aí, o que acontece? Essas fitas, elas têm uma pegada... Algumas têm uma pegada meio sadomasoquista, outras têm uma pegada mais, sabe, meio cowboy. Enfim, depende do material, porque tem vários materiais. Tem desde o silicone, tem couro, tem tecido. Então, fica a gosto aí do freguês, da galera de quem curte esse estilo. E aí, pode escolher esses materiais aí. E elas podem ser na parte de cima do corpo, pode ser na perna também, pode ser atravessado, tem umas tiras no braço. Então, tem várias formas. A parada são tiras pelo corpo e aí vai nessa linha. E tem três formas de você usar Strapbody. A primeira é você colocar por cima da roupa. Você coloca sua roupa, sua camisa, sua calça, e aí você coloca a Strapbody por cima. A segunda forma de usar é você colocar a Strapbody por baixo da roupa. Você coloca lá na perna, aí você coloca uma calça rasgada. Ou você coloca por cima, né, na parte de cima do tronco, e colocar uma camisa transparente, aí ela vai ficar aparecendo ali no fundo. Ou você coloca uma camisa, você coloca a Strapbody, e aí você coloca um blazer por cima, um casaco. Foi assim que o Adam Ripon, um patinador americano lá, foi no Oscar. Sim, ele foi no Oscar usando Strapbody. No caso dele, ficou uma pegada bem sada, um masoquista ali. Mas aí vai no estilo de cada um. Então, cara, as Strapbody já chegaram até no Oscar. Onde elas vão parar, cara? A terceira forma de usar é usar integrada a roupa. A própria roupa já tem a Strapbody ali. Tem algumas calças que na lateral tem ali até em tecido, e a Strapbody é presa no próprio tecido ali da calça. Tem algumas camisas também, que as Strapbody são aqui, elas são aqui pela frente, tem pelo corpo. Eu já vi na Zara mais ou menos esse estilo. É tipo uma camisa, ela tem uma fivela, e aí você vem com umas tiras que tem na camisa de várias formas. E aí aquelas tiras você pode puxar de trás pra frente, frente pra trás, enfim. Eu já vi uma camisa assim pela Zara. Na primeira vez que eu vi, eu olhei, eu não tava entendendo pra que que era aquele monte de fivela, aquele monte de tira. Fiquei meio confuso na hora. Eu até levei pro provador pra experimentar, mas assim, fiquei confuso, não consegui vestir. E aí depois, comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, e aí eu descobri que são as Strapbody. E aí eu entendi hoje como funciona. Então, se você chegar numa loja dessa, e você vê uma camisa com fivelas, e com essas tiras, são isso, são as Strapbody, e aí é pra você pegar essas tiras, e você colocar aí, fazer várias amarrações aí pelo corpo, usando essas tiras. Me diz aqui nos comentários, se você já viu essas camisas por aí, em alguma loja. Eu já vi na Zara. Me diz aqui, se você já viu em alguma loja, se você já tem uma camisa dessa. Alguma dessas Strapbody tem função. Como assim? Vamos lá, vou explicar. Algumas tem tipo uns bolsos acoplados nela. Então você coloca a Strapbody, mas ela tem tipo um bolso, tem tipo uma pochetezinha, e aí, essa aí geralmente já tem uma pegada um pouco mais cowboy e tal. E aí, ela tem essa função. Uma outra função também, que algumas tem, é de segurar a calça. E aí você coloca ela, né? Você veste aqui no braço, e tu prende ali na calça. Então, além de ter as tiras pelo corpo, ela prende a sua calça. E aí você já pode estar vendo que essa Strapbody já tá ficando algo um pouco familiar de um acessório que a gente tem no nosso guarda-roupa. Então, se você tava achando um absurdo até agora, essas Strapbody, cara, se a gente for levar ao pé da letra, os suspensórios não deixam de ser um tipo de Strapbody. E aí, esse tipo a gente já tá acostumado, já tá integrado no nosso guarda-roupa, e aí a gente, a gente, não digo que a gente use direto por aí, mas é um estilo que algumas pessoas usam, já fica uma pegada meio vintage, fica uma pegada um pouco romântica, criativa, então vai depender de como vai compor ali o look. usam muito, às vezes, pra casamento, né? Casamento de manhã ou final de tarde, e aí colocam os padrinhos com o suspensório, ou os próprios convidados vão com o suspensório, ficam muito maneiros, porque dá essa pegada romântica de casamento e tal. Então, né, pra vocês verem que os Strapbody não são tão complicados assim, não são uma parada assim, que inventaram do nada. Já existe algo bem parecido. E a minha opinião é a seguinte, se os Strapbodies pegam ou não. Embora esse vídeo não seja um Será Que Pega, se você não conhece, tem um quadro aqui no canal que é Será Que Pega, que eu falo de várias tendências, estilos, novos, e aí a gente conversa se ela pega ou não. Eu vou deixar até a playlist do Será Que Pega aqui em cima. Esse vídeo não é um Será Que Pega, eu só tô falando o que são esses Strapbodies. Mas eu vou dar aqui a minha opinião se elas pegam ou não, o que eu acho. Eu acho que esses Strapbodies, elas vão pegar, se pegarem, vai ser nesse estilo, do suspensório. Essas que tem uma função, de repente, ao invés de ser aquele suspensório que a gente tá acostumado de vir reto, ou aquele que vem uma tira única atrás e se divide, esse daí já tá no nosso guarda-roupa. Então, indo pro lado das Strapbodies, eu acho que se pegar, vai ser esses que tem, tipo, umas outras faixas por aqui, que você encaixa o braço. Eu vou deixar algumas referências aqui do que eu tô falando. Então, se pegar, eu acho que pega essa. Mas outras, assim, claro, a gente vai ver uma outra pessoa na roda, que eu tô usando, mas eu não acho que vai chegar na massa, na galera, todo mundo vai usar. Eu acho que é uma parada bem diferente e não sei nem se algum dia isso pega. Mas a minha opinião é essa. Me diz aqui embaixo, se você já usa Strapbodies, eu já vi aí no Instagram, tem uma galera que costuma usar nesse estilo da calça rasgada. coloca ela por baixo na perna e aí você coloca uma calça rasgada e deixa aí aparecendo. Já vi alguns que a calça é normal, tipo, mas é uma calça trópide e aí fica aparecendo ali na parte do tornozelo. E aí, vamos lá, né? Não sei. Diz aqui, me dá a sua opinião. A minha opinião é essa. Eu acho que se pegar, vai ser essa no estilo do suspensório. Me diz aí qual é a sua opinião, beleza? Se você é novo aqui no canal, não conhece de boa clube, cara, é um clube de vantagens aqui do canal. Na descrição do vídeo, tá explicando e eu vou deixar um vídeo aqui explicando o que é. E esse clube de vantagens é de graça e você recebe coisas na sua casa. Inclusive, essa semana sai o sorteio da boa do mês. Quem faz parte do de boa clube já sabe. Pera aí que eu vou pegar qual é a boa desse mês. Então, já tá até aqui na caixa já pra mandar pra quem vai ganhar a boa desse mês é esse kit aqui da Delara. Johnny Bravo, opa, cai na uma caixa. Johnny Bravo, Johnny Bravo não, Johnny Bravo, Luke, calma aí. Johnny Bravo, gente. Vem um shampoo fortificante, um condicionador fortificante e uma pomada modeladora. Então, cara, a boa do mês é lá. Então, você que faz parte do de boa clube, fica ligado que essa semana vai sair o sorteio e quem ganhar vai levar pra casa essa linha da Johnny Bravo. E aí, encerrando esse mês, eu já vou dizer qual é a boa do mês que vem. Então, fica ligado no seu e-mail, fica ligado aí na lista de transmissão pra quem faz parte, que eu vou avisar lá qual é a boa do mês. Beleza? É isso aí. A gente se vê lá no Instagram ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau! Tchau! Tchau!